O que é isso? É, de meu rural, olha que tá fechadão, café pelo trem-bala. Salve, rapaziada, no FUTA 15. Eu sou o Vinícius, vocês começaram mais um vídeo incrível pra vocês. Primeiro jogo da Copinha, comercial versus Fique Vileira. Acho que é isso que a gente fala. Vamos ver o que vai dar. Eu queria agradecer a nossa patronizadora, tudo esporte. O Esporte, saque fobe o Emílio. Se inscreve no canal, deixa o like, não que não abora. 3x1 pra nós, não esquece. Comercial? 3x1 comercial, né? De bar. 4x0 comercial. Bruno, quanto jogo? 2x0 comercial. 1x0 comercial. Boa noite! Ai, de Napa? A alimentação dos meninos tem que melhorar, cara. A alimentação dos meninos tem que melhorar, cara. Do lado de vermelho, né, Bu? No meio do campo aqui, pode vir e vindo por baixo que no meio do campo você vai ver. A alimentação dos meninos tem que melhorar, cara. 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 A alimentação dos meninos tem que melhorar. Caranguejo. 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 É ruim, é ruim. Aperta aqui, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.